A obra social Silva Cardoso nasceu da vontade da nossa fundadora, a Dona Silva, que lhe deu um nome em 1921. Inicialmente foi criada como um asilo creche, o asilo creche de Santo António, para acolher crianças carenciadas. E depois, mais tarde, origem é a instituição com os seus estatutos, no sentido de ser constituída como IPSS. A origem da instituição é com o objetivo de ajudar, preferencialmente, crianças e jovens que tenham necessidades de inclusão. Detém, neste momento, valências desde os mais pequeninos aos mais crescidos, em um acordo de cooperação para acolher os Centros de Atividades Ocupacionais. Em que tem 30 utentes, são jovens a partir dos 16 anos e que podem estar cá ao longo da sua vida. Temos também o Departamento de Formação Profissional, que trabalha fundamentalmente com apoio de fundos comunitários para dar formação a pessoas que têm necessidades de qualificação, mas que têm alguma incapacidade ou deficiência. Temos também um acordo de cooperação com a Segurança Social e com a Saúde e o Ministério da Educação, integrado no Sistema Nacional de Intervenção Precoce, que são chamadas equipas de intervenção precoce. Estas equipas estão a trabalhar em Passos de Ferreira e também no Conselho de Lousada e Feldeiras. Temos também um acordo com o Ministério da Educação para o Centro de Recursos para a Inclusão. Esta é uma resposta de caráter educativo, integrada nos agrupamentos escolares do Conselho de Passos de Ferreira. Para além destas respostas, que são todas elas no âmbito do apoio à deficiência, temos também as nossas respostas de apoio à infância. Aqui é o adversário, a creche, na qual temos 34 crianças. Temos também o chamado pré-escolagem de infância, em que temos 3 salas homogéneas que totalizam cerca de 75 crianças. Nós temos uma lista de espera num cao bastante significativo. Costumo dizer que, se fosse possível, iríamos inaugurar um novo cao e, quem sabe, se não teríamos ainda uma lista de espera. Aqui no âmbito do Centro de Atividades Ocupacionais, os nossos utentes estão cá durante o dia em atividades planeadas. Temos um ateliê de atividades de vida diária, onde fazem um bocadinho um treino de competências relacionadas com tudo aquilo que diz respeito à gestão da vida diária de uma casa. Paralelamente, temos também um ateliê de lavandaria, temos também dois ateliês de qualidade de vida e bem-estar, até porque temos alguns dos nossos utentes já com algumas limitações. Temos um ateliê de multimédia. Depois, temos o ateliê de carpintaria, tem também alguns trabalhos relacionados com restauro e, simultaneamente, também criação de algumas peças de madeira. Temos alguns utentes que entraram cá muito novos, ainda crianças, não é? Por isso, alguns deles, nós, de certa forma, vimos crescer, não é? Somos também a família, a família deles. Legenda Adriana Zanotto